Mas antes disso, vamos aqui nos estúdios para conversar ao vivo com o senador José Maranhão, do MDB. Boa tarde, senador. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Herbis. Boa tarde aos seus telespectadores. Dizer da minha alegria, da minha satisfação, acabei de falar com o nosso comandante, Roberto Cavalcante, e a comandante Beatriz, que dirige essa emissora, esse grupo de comunicação com a Prumo, com inteligência e alta competência. O Roberto Cavalcante, além do diretor-presidente, foi senador da República, né? É, tivemos o prazer e a proveitosa atuação de Roberto Cavalcante com o senador da República durante o período em que me afastei para disputar o cargo de governador do Estado. Senador, caso o senhor seja eleito nessa campanha, ainda estamos aí tratando de pré-candidaturas, o que é que motiva uma pessoa como o senhor, sem novamente, porque o senhor já passou por todos os cargos públicos, já ocupou os cargos mais importantes da nação, com exceção, claro, de presidência da República, mas o que é que motiva o senhor a disputar novamente um governo do Estado? A convicção de que posso ser útil ao meu Estado, de que posso fazer mais pela Paraíba, cumprindo uma tarefa que outros não cumpriram ainda. Certo. Aí tem uma questão que os seus adversários questionam sempre, principalmente nos bastidores, através de terceiras, de outras pessoas, de que a questão da sua idade em relação a essa disputa, que a política precisa renovar com candidatos novos. Como é que o senhor encara esse tipo de crítica? Eu acho que a política precisa renovar sempre no campo das ideias. No campo do trabalho. Se alguém, mesmo tendo a idade que eu tenho, se considera e pode produzir ideias novas, conceitos novos, esse alguém pode ser até mais útil, sem nenhuma suberba, de que outros que tenham a idade menor. Eu estou vendo aí candidatos que ainda não apresentam um acervo de serviços prestado. Diz-se-á, mas eles são jovens. Na idade que eles estavam, eu já tinha sido deputado estadual, deputado federal, e já tinha uma longa folha de serviços prestada para a IBA. Mas tudo bem, cada um tem o direito de fazer o seu autojuízo, o juízo de si próprio, do que pode, do que não pode fazer. Mas o que eu digo a você é que, quando eu falo de projetos, quando eu falo de competência para fazer esses projetos, eu falo trazendo o exemplo concreto do que fiz há bem pouco tempo pela Paraíba, tanto na infraestrutura de recursos hídricos, como na eletrificação rural, como em rodovias. Hoje a Paraíba tem uma rodovia, uma única rodovia duplicada, de Cabedelo até Campina Grande. E nós enfrentamos esse desafio, embora parecesse difícil na época, porque o governo federal, essa rodovia federal, não queria enfrentar esse desafio. Eu então fiz uma proposta de fazer uma parceria. Assumiria a estrada e o Estado pagaria 50% do valor total, do orçamento total da obra. E a obra foi feita. Eu sempre tive coragem, graças a Deus, a coragem que nos dá é Deus, de enfrentar os desafios. Quando um dia me reuni com os empresários, as classes produtoras chamadas, os intelectuais, os estudantes, os professores universitários, e o comércio em geral, e o povo, na Associação Comercial de Patos, havia um desafio. O que fazer para que Patos não continuasse sofrendo no verão prolongado? Não precisava ser uma seca. Bastava chegar o mês de outubro, novembro e dezembro, Patos já passaria a depender de carro-pipa para ter água de beber. E lá, no auditório da Associação Comercial, eu, atendendo o apelo desse auditório, que representava a totalidade do corpo social de Patos, eu afirmei que iria levar água do Curemas, mãe d'água, para abastecer Patos. Pouca gente acreditou. Talvez 20%, 30%. Mas seis meses depois, a obra estava andando. Então, a capacidade de enfrentar desafios, a coragem de enfrentar desafios, que me anima a aceitar a indicação do meu partido, porque aí é que está. Eu não pedi para ser candidato ao PMDB. O PMDB, através de sua executiva, verificando que havia um vazio nesse campo, me convocou para ser candidato a governador. E aceitei. Da mesma forma que lá atrás, eu aceitei o desafio de ser candidato a senador. Naquela época, a legenda estava inteiramente isolada. Não tinha aliados. E era isso que assustava os candidatos na chapa proporcional. Os candidatos a deputado estadual e federal. E eu fui convidado para ajudar a legenda a segurar o tranco. E nós fomos para a campanha sozinhos. O meu tempo de televisão naquela época era de apenas um minuto. Eu praticamente só tinha o direito de fazer o que Enéas naquela época fazia. Eu sou Enéas. Como o meu nome. Era mais longo, né? José Tagino Maranhão. Talvez não desse o tempo suficiente. E, graças a Deus, os paraibanos reconhecendo o trabalho, o esforço e a forma corajosa, mas sempre humilde com que enfrentei os desafios que importam para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Ok. A gente volta a conversar com o senador no próximo bloco.